Música Hora de usar os tamancos Vamos falar um pouco de tamanco Os tojos do Pedro Taígo São lindos São Pedro fala Esse modelo eu acho sensacional É incrível Um que não é todo mundo que usa salto E mesmo quem usa salto curte uma plataforma E quem não gosta de plataforma gosta de tamanco E ele dá uma estabilidade muito boa, não é, Pedro? Eu acho ele muito moderno Chique Ao mesmo tempo que ele é atemporal Eu acho ele chique, acho ele moderno Acho ele divertido, com jeans Ele é simplesmente incrível Eu acho ele muito legal Esse aqui eu acho muito bacana Eu acho ele um pouco mais socialzinho Mas sem deixar de ser social ao mesmo tempo Até porque com a irreverência desse salto aqui Esse salto é legal, né? Eu gosto desse salto Muito legal A gente chama lá na fábrica que salto barrigudo Que ele é gordinho, né? Eu acho ele lindo Tá, e o nosso objeto de desejo Ah, o objeto de desejo é o tamanco com plataforma Que mesmo ele tendo uma inclinação baixa Ele parece ser muito igual Mulheres assim, ousadas Esse aqui tu tem que ter um pouco mais de ousadia Mas assim, gente, isso aqui é puro conforto, não é, Pedro? É que a plataforma absorve o impacto A plataforma absorve, ele fica muito confortável Ele é um Vuitton bem macio também Não, ele fica numa altura maravilhosa Nossa Sabe que tem muitas mulheres muito altas que usam ele também Pessoas de mais de 1,80m que colocam Fica quase 2m e 1,80m Eu acho ele lindo É porque ele é pra ser usado pra pessoa que gosta É Que não se preocupa em aparecer É pra se empoderar, na verdade, né? Com certeza Eu acho que a mulher tem que se empoderar Independente da plataforma, se ela é alta, se ela é baixa Aliás, eu acabo de te dizer Eu acho que a mulher que usa isso aqui, ela já tem um poder Já, total Ela tem, né? Ela tem que ter poder pra usar E o Pedro Toigo, gente, vai estar na praia, em Atlântida Com uma loja temporária por 10 dias, não é, Pedro? Até o dia 4 de fevereiro a gente vai estar em Atlântida, na Avenida Paraguaçu No nosso site, no nosso Instagram Tem endereço, tudo certinho, né? Qualquer coisa é só entrar em contato com a gente, com a nossa equipe E lá vocês vão comprar muitas coisas com preço muito bom, não é, Pedro? Porque vão ter muitos descontos E a gente tá com liquida de 20% a 50% E além disso, estamos também com os chinelos, a gente tá com mule, muita pochete, bolsa, peças bem... Não, as peças estão incríveis, como sempre, né? Sim, estão lindas E assim, ó, fiquem atentas, se não tiver o saltinho laranja, não é Pedro Toigo? Não é A loja aqui continua aberta? Ela vai continuar aqui aberta com o horário marcado, porque eu não vou estar na loja Sim, mas quem quiser... Quem quiser vir, só dá uma ligadinha, avisa uns 15 minutos antes pra gente poder chamar alguém da equipe Pra vir atender vocês E o povo todo que estiver na praia... Dá um pulo lá com a gente É isso aí, Pedro Semana que vem a gente volta pra mostrar mais da vitória Semana que vem estamos aí de novo Que mulher que não se rende ao preto e ao preto e branco? Todas, não é, Cami? Todas E esse é o assunto hoje, aqui, direto da Antonieta Muitas opções em preto total, muitas opções em preto e branco pra todos os estilos, todos os corpos e todas as idades Exatamente Começamos então por aqui, não é, Cami? Isso, modelo plus size, bem ousado É muito difícil eu te encontrar um modelo plus size com fenda, com um degote, moderno E é um vestido que é longa, não é, Cami? Sim, ele até tem o recorte aqui na cintura, mas é super discreto, né? Então ele, e com essa tira branca no meio, ele dá a sensação de mais altura E olhem o que é a manguinha dele, gente Aqui não dá pra gente ter uma noção, porque a nossa amiga aqui não tem braço Mas ele é muito bonito, né? É ajustável aqui, né? Com o ombro bem aberto Bem ombro a ombro, mostra o colo, que geralmente é uma parte ficada Fica muito bonito aqui, né? E o braço ninguém gosta Então ele dá uma boa disfarçada, né? Tem a fenda na frente, é um vestido bem moderno Bom, aqui tem o pliçado, não é? Sim, porque ele tá super em alta, né? Veio pra ficar É um vestido ou uma saia com bluça? É um vestido, esse aqui é o cos dele E aqui a parte de cima é um paetê com preto e prata Super charmoso, né? Bárbaro Claro que se você quiser qualquer um desses vestidos em outra cor Aqui é um ateliê, então dá pra ser feito Dá pra ser feito Esse aqui eu só queria ter assim, ó Trinta anos menos Não, pra idade... Então esse corpo, vamos dizer assim, porque ele é incrível Eu acho ele maravilhoso Todo bordado As costas dele, ó Eu até vou olhar pra vocês olharem Olha o que é esse vestido Bem decotado Com transparência aqui nas laterais Não, ele é maravilhoso, não é, Cami? É, espero que na câmera dê pra pegar o brilho que ele tem Mostre quanto lindo, né? Porque ele tem uns pontos de luz lindo Ele é preto, mas tem esse brilho mais prata, assim, chumbo Então abre, né, o tom Pra que não... Ah, quer fugir um pouco do preto Esse aqui é um preto nada básico Esses vestidos aqui estão na promoção também Sim, todos têm descontos Olha, o preço aqui já é maravilhoso E ele ainda está em promoção Olha esse aqui, gente Esse é mais branco do que preto Que vestido lindo, né? É um vestido ousado, né? Olha aqui a barra dele Não, ele é um tomara que caia Até pra uma noiva, né? Fazer uma sessão de fotos e tal Tem só uns detalhes em preto É um vestido diferente É muito interessante esse vestido Eu adorei ele Daí a gente vai buscar aqui Um que eu também achei incrível Tomara que caia Que é este tomara que caia E que ele tem esse biquinho aqui, ó Do lado Não é? Ele tem o tecote bem regular Que é esse vestido, cara Lindo Também, né? O recorte dele aqui é reto Então alonga a silhueta Valoriza muito o corpo E pra quem não gosta de tomara que caia A gente tem a opção de fazer uma assim Roletezinha E ele tem essa nesga aqui branca Que é todo um charme, né? Bom, daí nós temos mais Um preto com dourado agora Esse aqui, ó Fugindo um pouquinho do branco Também esse decote aqui fica lindo E aqui ele faz às vezes de uma manguinha também Olha que lindo E olha aqui atrás, ó, gente Mais fechadinha Pra quem não gosta também de muito decote Esse vestido fica lindo no corpo E daí pra finalizar, cara Os curtinhos Nós estamos com o nosso tempo estouradíssimo A gente mostra esses curtinhos E convida vocês pra vir aqui na Antonieta Que fica na Barão de Santo Ângelo Quase esquina com a Elário Ribeiro No Beco da Barão Tem estacionamento na frente E a gente pode comprar qualquer um desses vestidos Ainda com promoção Sim, até o final de fevereiro Até o final de fevereiro Nós queremos todo mundo aqui